raiu tom em suas caminhadas glórias ao senhor jesus e eu já vim de lá estou no município de rio branco no estado do acre norte do brasil eu ainda não sei o nome deste setor mas é bonito demais tem muito verde muito ar puro vende-se lugar muito bom no alto bem amplo caminhadas de raiu tom postrada de terra bom demais jóia vende-se uma chácara vende-se meus amigos chácara bacana viu depois eu verei o nome desta localidade se não tiver o nome falado no vídeo eu vou escrever no rodapé já vim de lá lá de baixo e eu já encontrei bons amigos aqui é que eu esqueci de perguntar o nome do lugar muito ar puro continuando o caminho é longo como o senhor jesus disse para elias só que elias caminhou pelo deserto quarenta dias e quarenta noites sem comer sem comer e sem beber ou seja o profeta elias caminhou esse tempo porque o senhor deus tinha dado uma comida a ele especial e assim aliás não precisou comer mais nem beber e caminhou e caminhou até vencer o deserto e aí zona rural zona rural zona rural meus amigos meus amiguinhos juntos caminhada com asfeitos atravessar caminhadas de rai relação passa agora Os seguranças Polícia militar Atenciosos eles Bons amigos Graças ao Senhor Deus Tem ônibus perto Meus amigos Ponto de ônibus perto A um quilômetro De onde estou Vendo meus amigos Olha só Outro sítio grandão Bonitão E eu esqueci de filmar Os policiais novamente Fui prosar com eles Assim Troquei uma ideia Oh meu Deus do céu No Acre São todos Atenciosos Os policiais Os moradores Os comerciantes Embora os comerciantes Em quase todos os lugares do Brasil Tem que melhorar um pouquinho O atendimento Amiguinho Amiguinho Tchau amiguinhos Tchau Muito lindo Muito lindo Meus amigos Esse setor rural Bacana Bacana demais Bacana demais Lá de longe Lá de longe Tchau Fui Tchau